A proposta precisa ser aprovada na Câmara Municipal, mas já provocou debates entre os vereadores. A criação do chamado Passaporte da Vacina pretende exigir o comprovante de imunização contra a Covid-19 para frequentar locais de uso coletivo, que possa haver aglomeração, como bares e restaurantes. O objetivo é incentivar o interesse das pessoas pela vacina. Sabemos que tem pessoas que ainda resistem muito à vacina. Eles tentam argumentar de maneiras erróneas que é uma forma de se proteger não vacinando, mas eles estão equivocados. A vacina é algo sério, é algo que realmente vem proteger a população. Pelo projeto de lei, a Secretaria Municipal de Saúde será responsável em emitir o passaporte da vacina nas versões de papel ou digital. Com isso, os estabelecimentos públicos ou privados devem assumir a responsabilidade de controlar a entrada das pessoas, que só deve ser autorizada com a apresentação do documento. Seria importante porque todos que estivessem ali reunidos, a gente teria certeza que não estaria sem ter tomado a vacina, porque eu acredito na eficácia dela. Seria importante sim. Faz parte de um controle, né? A pessoa se sente mais segura no local, fica mais garantida. Toda casa vai ter que ter uma visão a mais, exemplo, uma documentação. Além daquela coisa do observar o de menor, a identidade da pessoa de menor, nós teríamos que observar a questão da pessoa estar ou não estar com o passaporte. Então sim, vai ser uma dificuldade a mais. No próximo dia 17, será realizada uma audiência pública na Câmara Municipal para debater a proposta. O presidente da Brasel Goiás é contra a criação do passaporte da vacina. A Brasel pode ter certeza que ela vai colocar seus posicionamentos, que para o nosso setor de bares e restaurantes, alimentação fora do lar, nós achamos incabível colocar isso sob a responsabilidade do comerciante, principalmente daquele que é pequeno, mas a gente está pronto para discutir e nós estamos prontos para poder ouvir e contribuir para poder continuar colaborando para que essa pandemia não tenha vinda longa.